Nós já somos a luz do mundo E não se pode esconder a cidade Edificada sobra um monte Nem se acende uma cadeia Pra colocá-la debaixo do arqueio Imagina um velador Pra que iluminos que estão na casa Nós já somos a luz do mundo E não se pode esconder a cidade Edificada sobra um monte Nem se acende uma cadeia Pra colocá-la debaixo do cesto Imagina um velador Pra que iluminos que estão na casa Assim brilhe também a nossa luz Diante dos homens Pra que vejam nossas boas obras E glorifica nosso pai Assim brilhe também a nossa luz E ante os homens pra que vejam nossas boas e outras E glorifique a nossa vista nos céus Onde brilha tua luz papá? Onde brilha tua luz mamá? Na fofoca tu estás, na mentira tu estás, na imoralidade tu estás, no ódio estás lá Deixa, 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 deixa mamá Seja a luz do mundo, ilumine na estreva Seja o modelo, onde quer que for Em casa, no bairro, no serviço, no mercado Assim brilhe também a nossa luz E ante os homens pra que vejam nossas boas e outras E glorifique a nossa luz E glorifique a nossa luz E ante os homens pra que vejam nossas boas e outras E glorifique a nossa luz E glorifique a nossa luz Assim brilhe também a nossa luz E ante os homens pra que vejam nossas boas e outras E glorifique a nossa luz E que está nos céus Assim brilhe também a nossa luz E ante os homens pra que vejam nossas boas e outras E glorifique a nossa luz E que está nos céus Assim brilhe também a nossa luz Assim brilhe também a nossa luz E ante os homens pra que vejam nossas boas obras E glorifique a nossa luz E que está nos céus E glorifique a nossa luz E glorifique a nossa luz E glorifique a nossa luz